Mas o que é isso que está aparecendo na frente do meu computador? Entendendo isso aqui, travou tudo porra Ah mano, solta a vinheta aí que eu já estou de saco cheio E aí galera, tudo beleza? Eu estou tranquilo para comer nozes de esquilo Galera, estamos aqui hoje com o Tony Hawk's Underground Pro Mas que porra é essa meu filho? Bom, eu explico para vocês aí galera Tony Hawk's Underground Pro é um projeto com uma galerinha aí Que se deu o luxo de praticamente mudar a nossa experiência de como nós jogamos o Tony Hawk's Underground Chega de enrolação, Tony Hawk's Underground Pro é um mod Se baseia no Tony Hawk's Underground 2 pela versão de PC, é claro né Muitos de vocês aí devem ser pequenos, gafanhosos, nunca devem ter jogado um Tony Hawk's na vida e tal, sei lá Enfim, os motivos são muitos Alguns podem ser mais marmanjados, começado diretamente do Tony Hawk's Pro Skater Como alguns aqui Mas é o seguinte meus caros Tony Hawk's Pro, esse é um mod que está na versão beta, não terminou ainda, tá ligado? É inglês, o jogo inteiro é inglês Só lamento Enquanto alguém não fizer uma tradução para isso, não tem muito o que fazer Se você tem problemas com inglês, vai estudar um pouco Se você não tem, fique à vontade Bom, ele está na versão 0.5.0.73 Tá, temos umas melhorias Suporte a controle de Xbox 360 Suporte a Bluetooth de PS3 Para os sistemas Mac e Ubuntu, blá 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 Mas a gente não quer informação do que a gente não sabe o que é né Então, vocês sabem que eu não sou muito a favor da pirataria não Mas não teve muito o que fazer com esse jogo Eu tive que baixar o piratão mesmo Ainda baixei uma versão ripada, pra te ver como está escasso Que nem a versão com música tem E baixei o mod né O mod é de graça, claro né E o que ele deixa a gente fazer? Editar o nosso skatista Como se não desse que eu fazer antes né Enfim, é só uma brincadeirinha Eu criei um aqui bem mongol né E a gente pode jogar online Com uma galera ou local Logo logo eu mostro aqui pra vocês E opções, a gente tem como salvar, carregar, tá, tá, tá Opções gerais, sangue Acho que isso aqui tudo tinha no jogo E a gente tem essa opçãozinha aqui de tema e tal A gente pode trocar o tema do jogo Eu vou botar o tema da Neversoft aqui Vamos ao que interessa, vamos pro Free Skate Esse é o personagem que a gente cria Tem todo mundo aqui Balbanicos e dadada né Tudo do Tony Hawk's Underground 2 aqui Os personagens bônus do jogo Até o Eric Sparrow aqui Mas eu vou com o meu aqui Então a gente põe play aqui E como vocês podem ver Aqui estão as fases né Aqui são todos os lugares do Tony Hawk's Underground 2 Agora que vem a mágica A gente tem os mapas do Tony Hawk's Underground 1 também cara Muito top os cara converter os mapas pro jogo cara Até o show do Kiz aqui também Moscou, tá, tá, tá Temos os mapas do Tony Hawk's Pro Skater 4 Os primeiros vídeos do canal Que infelizmente não tão mais aqui no canal né Mas eu tô tentando resolver isso Enfim, Pro Skater 3 Tudo, 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 tudo Até Los Angeles aqui E em Pro Skater 2 tá faltando aqui ó Marsilie, Nova York Skate Street Boring Skate Heaven Shopper Drop Que é aquele dropzão lá né Escola, tá tudo aqui Pro Skater 1 Falta o Shopping Falta Downtown E faltam as Streets Mas cara, eles fizeram Aqui são os mapas pré-criados né Do jogo mesmo Só que ele deixou uma imagem mais interessante ali E aqui temos uns mapas bônus Que eles mesmos adicionaram no jogo aqui Temos o quarto duende né Do Toy Story A gente tem a escola né De ensino médio lá Do Tony Hawk's Project 8 Centro da cidade também do Project 8 Fun Park também do Project 8 Downhill também do Project 8 Algo que me dá a entender É que essa sessão será do Project 8 Alguns lugares do American Wasteland East LA Os Vans Park Santa Cruz Kyoto Atlanta Aqueles lugares do modo clássico E é isso por enquanto tá Então pra estrear aqui A gente vai botar Vamos para São Francisco De Tony Hawk's Pro Skater 4 Cara Que infelizmente foi o último episódio Que a gente teve De Tony Hawk's Pro Skater no meu canal Porque eu não continuei Enfim Eu vou fazer ele de novo uma hora Quem sabe né Ter que continuar a minha série Comecei aí em 2013 né Então Bizarro Enfim Estamos aí Tá o jogo tá sem música Porque é a versão ripada Infelizmente Eu gosto muito da trilha sonora desse jogo Mas olha só Os caras fizeram um bom trabalho Cara Tem carro andando por aí Os pedestres Tudo aqui Certinho É Tudo bonito E que mais aqui Tô jogando controle tá E eu jogava esse jogo no teclado também Mas tudo funcional Até o Bondinho passando aqui Aqui tinha um Uma missão aqui se eu não me engano De pescar alguma coisa assim Por esse canto aqui Tu vê Tudo funciona direitinho Cara E o mapa Funciona muito bem nesse Tanto esse mapa aqui do Pro Skater né Quanto o mapa do Pro Skater né Quanto o mapa do Pro Skater Pro Skater 8 cara Pro Skater 8 ficou muito bem encaixado nesse jogo Eu achei que ia ser um pouco estranho de jogar Mas não Até parece que é do próprio jogo Aí Tudo certinho Tudo funcionando E muito interessante né Muito interessante Vamos procurar um outro lugar aqui De Pro Skater 8 dessa vez Vamos botar lá Um High School aqui ó É um lugar bem legal Olha aí ó Vai Vou tentar fazer um manual O cara foi muito mais rápido que eu pensei Aqui ó Manualzinho Ah Bom Tem alguns Dritszinhos aí De carregamento Tá O mapa não carrega totalmente Então Olha lá na frente As árvores lá Começa a carregar do nada Mas Isso acontece Quanto importa Um objeto 3D Que não é do jogo Isso acontece No GTA Sanjas também Detalhes pequenos Que talvez Tenham correção né Mas enfim Funciona tudo muito bem Tudo muito bonito É muito legal de jogar Tipo o Tony Hawks Morreu né No Play 2 Então Nada melhor que juntar tudo aqui De uma vez só E aproveitando Eita Agora vamos Para o modo online Mas eu acho que o meu jogo vai crashar Quando eu sair daqui Então eu já volto É de fato o jogo crashou Então aí de volta né O jogo deu uma leve crashada aqui A Belen está começando a latir agora Então vamos botar no online aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar o ready aqui Uhum Conectando Seis mil e Enfim Bom aqui como vocês podem ver A gente tem umas salas aqui Eu acho né Alguns servidores Alguns jogos na verdade A gente vamos dar um join aqui Vamos ver o que que tem Modo grafite Tem um player Por enquanto temos só um player aqui Opa Aqui tem mais Modo trick attack Bom eu vou tomar um de lavada Quando esses caras aqui Fazer o que né Mas vamos aí Só para ver como é que funciona né Bom Então aí já tem a galera Andando aqui Fazendo uns pontinhos aí Eu estou aqui O cara voando por aí Ah estão no mapa do Tony Hawk E o Splashketer 4 Primeiro mapa do jogo Interessante E bom É bem simplão Tá ligado Esse modo aqui Estão no trick attack Mas não estou vendo nenhum timer Acho que é porque o modo Não começou ainda E aí assim a gente fica né Vamos aqui Fazer manobra aqui Olha o cara aí O cara funciona muito bem Eu nunca joguei esse jogo Online até porque na época É difícil né Era difícil jogar isso aqui online Ninguém tinha internet Que eu saio mano É trick que os caras criam Cada skatista mano É muito massa Vamos seguir esse cara aqui Vamos fazer um game of skating Cola junto aí Acho que esse cara É esse cara parou de jogar Naquele momento que o cara Fica a gente só reto Já dá para desconfiar Olha o cara fazendo umas tricks ali Vamos chegar Onde é que esse maluco foi? Ih rapa Manda aí meu Vamos fazer Vamos fazer Aí ó Ai Bah foi feio Foi feio O maluco já está até ali Vocês vêem Funciona muito bem Cara Nossa Eu acho que tem um sistema de chat Eu acho É ali ó As galera está falando ali Bro same plasma não sei o que Esse cara está usando o maluco Ou está usando o Tony Hawk De versão Playstation 1 Cara Que viagem Ah tem sempre uns player Bem bizarro né Cara Top demais Cara Isso aqui Se tu chamar os amigos Cara Para jogar junto Fazer uma sessão Para jogar junto Cara Fica muito streamer E é o que eu vou fazer Se vocês quiserem baixar isso Vou deixar o link aí Tá ligado Para vocês baixarem o mod Eu só não vou botar o link Para vocês baixarem o jogo É melhor vocês pesquisarem Porque eu não quero ficar Apoiando pirataria Aqui no canal Tá ligado Então Enfim Por mais que eu tenha baixado É da minha consciência Eu não quero que Vocês façam mesmo Mas eu sei que a galera vai fazer Mas é Vocês entenderam Vocês entenderam Vou estar de consciência limpa Baixem o mod Vou deixar na descrição É muito fácil de instalar É um instalador bem facinho Você tem que botar a pasta Onde está o executador do jogo E seja feliz Daí tu joga Configura ele aí Teu teclado Qualquer coisa Dá para jogar em 1080p Enfim Show de bola Então é isso galera Acho que eu vou ficando por aqui Tá Um vídeo bem rapidinho mesmo Mas Enfim Esse vídeo vai Especialmente Para uma galera aí Pelos parceiros aqui do canal Para o Hunter E para o Phenom Hats aí Com certeza Eles vão baixar esse jogo aqui Vamos jogar online Quem somente faz um vídeo Jogando com eles aqui Vai ser bem bacana Então é isso mesmo Valeu para quem assistiu o vídeo Até aqui né Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa aquele like Adiciona o vídeo A seus favoritos Comenta qualquer coisa Aí embaixo Para não fazer cara De despacho E a gente se vê No próximo vídeo Então Falou E apoia o mod Descara né Vamos fazer os BR Conhecer esse jogo Porque ninguém ouviu Falar desse mod Cara É isso aí Agora sim Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma